João viu uma grande multidão no céu que ninguém podia contar? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um vídeo novo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha e seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, versículo por versículo. Nós já estudamos quase um terço do livro de Apocalipse. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos para a primeira parte deste versículo. Lembrando que sempre a parte estudada, eu destaco deixando na cor amarela. Depois destas coisas vi. Nós aprendemos no capítulo 4 que João foi arrebatado em espírito, pelo Espírito Santo. A visão agora é no céu. Vamos recapitular rapidamente o que nós já aprendemos? No primeiro capítulo, composto de 20 versículos, nós estudamos título e assunto do livro Dedicação às sete igrejas da Ásia, Jesus aparece a João. No segundo capítulo, com 29 versículos, neste capítulo, nós estudamos quatro cartas. A enviada à igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiratira. E no capítulo 3, mais três cartas. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo 4, com 11 versículos, começa com João sendo arrebatado em espírito, pelo Espírito Santo. E João tem a visão do trono, da majestade divina. Ele vê os 24 anciãos e os quatro animais. No capítulo 5 é a continuação. Ele vê um livro selado com sete selos e somente o cordeiro é digno de abri-lo. No capítulo 6, começa a abertura dos sete selos. E no capítulo 7, que nós estamos estudando, que é composto de 17 versículos, nós aprendemos que os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes e a visão dos mártires na glória, que nós vamos ver agora. Portanto, o termo, depois destas coisas vi, nós já estudamos em outros versículos também. Se você perdeu as aulas anteriores, como eu disse, elas estão todas aí no preliste. Vamos para a segunda parte. Esta grande multidão que ninguém podia contar, que João viu no céu, ela é formada de pessoas que foram martirizadas na grande tribulação. E esta grande tribulação o mundo nunca viu. Realmente, ela atingirá todas as etnias, todos os povos da terra. Será provocada pelo anticristo. E esta grande multidão é formada de pessoas que foram martirizadas porque recusaram a adorar o anticristo, a besta, o falso profeta. É isto que o texto nos ensina. E a prova que esta grande multidão é formada de pessoas que vieram da grande tribulação, que foram martirizadas na grande tribulação, nós vamos confirmar quando estudarmos o versículo 14 deste capítulo, capítulo 7. Vamos em frente. Trono nós já aprendemos. É no sentido espiritual, é no mundo espiritual. Simboliza majestade, poder, autoridade do nosso Deus, do Todo-Poderoso. E nesta visão, João está vendo o Pai e está vendo também o Cordeiro, que é o Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas pessoas da Santíssima Trindade. Para aqueles que negam esta doutrina, fica difícil interpretar este texto. Lembrando que só pode entender o livro de Apocalipse e interpretar o livro de Apocalipse à igreja. Porque o livro de Apocalipse, Deus deu para a igreja. Daí a importância da igreja, da liderança, estudar este livro. O livro de Apocalipse é um livro super atual. E por que só a igreja entende o livro de Apocalipse? Porque só a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida de cada cristão autêntico. E o cristianismo autêntico, ortodoxo, que tem realmente a Bíblia como a palavra de Deus, conhece a doutrina da Santíssima Trindade. E qual é a definição desta doutrina? Que existe um único Deus. Nós adoramos um único Deus, mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Sobre esta doutrina importantíssima, eu tenho vídeos aí no canal. Se você tiver interesse de conhecer melhor esta doutrina, é só procurar aí no canal. Tem mais de uma aula ensinando esta doutrina. Vamos em frente. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas. Estas vestes brancas nós já estudamos também. Significa pureza. Que estas pessoas estão libertas 100% do pecado. Porque para estar na presença de Deus, para estar no céu junto com Deus, precisa realmente estar livre do pecado. É isto que significa esta vestimenta branca. Vamos em frente. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Estes ramos de palmeira significa vitória, ação de graças. Nós vemos estes ramos na história. Quando os reis vinham de uma vitória, o povo celebrava a vitória com ramos de palmeira. É isto que simboliza que o povo está festejando, está dando graças pela grande vitória que obtiveram na grande tribulação. É isto que significa. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando na divulgação do nosso trabalho. Copie o link que eu vou deixar aí na descrição, cole lá no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Forte abraço e fique na paz de Deus.